Bom dia para você ouvinte da Jovem Pan Santos, a partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Eleitoral Paulista, edição desta quinta-feira, 18 de junho de 2020. Nós vamos conversar agora com o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Fernando Biral. Bom dia, presidente. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo certinho. O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, PDZ, do Porto de Santos está em análise do Ministério da Infraestrutura. Agora, os números apresentados pela Autoridade Portuária fazem a comunidade ficar assim, a comunidade da Baixada, muito eufórico, muito eufórica. São 10 bilhões de investimentos e 60 mil empregos. Seria mais ou menos o aumento da capacidade do porto em 50% para 2040, para 240 milhões de toneladas, é isso? É isso, Paulo. Eu acho que a população tem uma esperança e tem motivos para ficar bastante entusiasmada mesmo, porque o trabalho foi um trabalho bastante técnico e bem fundamentado. Então, nós acreditamos que é possível realmente ficar esperançoso de um novo ciclo de crescimento e prosperidade aqui na região de Santos, Santos e Guarujá. Como é que o desenvolvimento do PDZ, ele passou pelo Conselho de Autoridade Portuária, ele passou por discussões aqui. Agora ele tem uma tramitação federal também até ser aprovado pelo Ministério da Infraestrutura? Isso. O PDZ, ele nasce do plano mestre de logística, ou seja, é um estudo feito pelo governo federal que abrange toda a, vamos dizer assim, a Interlândia, ou seja, todas as áreas produtoras do país que vão escoar suas cargas pelo Porto de Santos. Então, o plano mestre de logística, ele identifica as demandas, né? E a partir daí, nós desenvolvemos o PDZ aqui em Santos, que seria o plano para que a gente possa escoar da maneira mais eficiente esses produtos. O que acontece é que você tem que fazer essa volta, né? Então, a gente passa para o Ministério da Infraestrutura, o nosso PDZ, para ele fazer esse check, né? Fazer essa verificação se realmente o nosso PDZ, ele está atendendo a contento, né? O plano mestre de logística, que além de se preocupar com o escoamento das cargas, né? Do país, da exportação, se preocupa também com outros aspectos, como a sustentabilidade das operações. Então, existe aí, e também com a redução dos custos, né? Então, você tem, por exemplo, uma preocupação com a expansão do modal ferroviário, né? Que é mais barato e mais sustentável, né? E tem menos impacto aqui para a região. Esse plano, ele tem duas características importantes. Uma delas é a clusterização, que é o agrupamento de operações semelhantes geograficamente, assim, em polos, assim, de tipos de operação. E a outra é a reformulação da movimentação ferroviária, principalmente do Porto de Santos, com a colocação de uma pera, que possibilita que evita as manobras, tira as manobras do Porto. Essas são duas características importantes desse plano, não são? Essas são duas pilares aí do plano, né? A clusterização, por quê? Porque você precisa ter, até assim, nos berços, né? Você precisa ter equipamentos adequados para fazer a movimentação de determinadas cargas. Não adianta eu ficar espalhando, né? A operação de cargas por vários berços diferentes, porque eu vou perdendo eficiência, né? Então, eu preciso ter áreas especializadas. Então, a clusterização, ela é importante, realmente, né? E a parte da expansão ferroviária também. E hoje a gente tem, assim, aqui, Santos, hoje é um gargalo até para o sistema ferroviário. Quer dizer, o trem vem numa determinada velocidade, né? E quando chega aqui em Santos, é obrigado a operar, vamos dizer assim, numa marcha lenta, né? Por quê? Porque a gente tem, não tem, por exemplo, a pera ferroviária, como você falou, que facilita as manobras, mas tem muito cruzamento também em rodo ferroviário. E o PDZ, ele vai endereçar isso. Ou seja, todos os pontos de cruzamento entre a avenida perimetral, a estrada e a ferrovia, eles vão ser, vai ter esse descruzamento. Então, vai ter a construção de viadutos, etc., porque é importante que a gente aumente a velocidade da operação ferroviária. Agora, presidente, o plano prevê oito leilões, prevê os investimentos no acesso ao rodo ferroviário, oito novos leilões a partir de 2021. E nesses 60 mil empregos são na parte das obras, a previsão é que nos terminais tenha cerca de 2.500 empregos depois desses leilões. Tem uma previsão de quando o Ministério da Infraestrutura vai dar sinal verde para a implementação desse novo PDZ? Olha, nós esperamos que seja o mais rápido possível, né? Porque assim, a gente já... Pra ontem, né? É, pra ontem, porque tivemos realmente muita discussão com a sociedade e é importante implantar o PDZ porque ele viabiliza os novos leilões. Quer dizer, a gente estamos atuando nos novos leilões em função de um plano, né? Não é a bel prazer. Então, é importante a gente aprovar esse plano. E, assim, só que pra nós é difícil estabelecermos uma data, né? Visto aí que é um órgão do Ministério da Infraestrutura, que é um órgão também, assim, que muitas demandas, né? Acabam chegando lá. Mas a gente está torcendo pra isso aí acontecer a curto prazo. Fernando Viral, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Obrigado pela participação no Jornal da Média Litoral Paulista nesta quinta-feira. E até uma próxima conversa que eu espero que não demore muito. Obrigado, Paulo. Eu estou à disposição. Um abraço.